Um duplo homicídio foi registrado em Cajueiro da Praia. Nós vamos até agora ao litoral do estado conversar com a nossa correspondente Verônica Costa, que já está aqui ao vivo. Verônica, boa tarde! Como foi que tudo isso aconteceu? Oi, Emanuel, boa tarde a você, boa tarde a Ana, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Fala Piauí. Olha, foi registrado esse duplo homicídio no município de Cajueiro da Praia, na Barra Grande, em um bairro chamado de Borogodó. Segundo guarnições da polícia, por volta das 19h30, a polícia começou a receber mensagens via WhatsApp, ali no município de Cajueiro da Praia, de que vários tiros foram ouvidos nesse bairro, no bairro Borogodó. De imediato, foram enviadas guarnições e ao chegar no local, a polícia constatou que havia sim acontecido esse duplo homicídio. As vítimas tratam-se de Raimundo Nonato da Silva, Oliveira, e um outro, até então, identificado apenas como índio. Esses dois homens, segundo informações, são ligados a facções criminosas e já têm passagem pela polícia. A perícia criminal também esteve no local, polícia civil, polícia militar, e até então não se sabe a motivação e nem os autores desse duplo homicídio registrado no litoral do estado do Piauí. Portanto, é mais um crime que entra aí para as estatísticas de homicídio registrado aqui na região e, mais uma vez, mais casos que a polícia civil terá que desvendar e descobrir a motivação desse duplo homicídio, que tem como vítimas, como já mencionado, o Raimundo Nonato da Silva Oliveira e o outro identificado, até então, como índio. Um homicídio que a população, que a polícia tomou conhecimento após relatos da população de vários disparos de arma de fogo terem sido ouvidos nesse bairro, lá em Barra Grande, município de Cajudeiro da Praia. Emanuel, Ana. Você está sempre acompanhando o trabalho da polícia aí no litoral do estado e a gente percebe que, infelizmente, a criminalidade tem crescido bastante nessa região. Você pode nos mencionar como é que está sendo feito o trabalho da polícia para combater essas facções aí no litoral do estado? Você que está sempre por dentro da pauta policial aí no litoral? Emanuel, o que a gente tem observado, nós que somos da imprensa, mas acredito que não apenas quem é da imprensa, a própria população tem constatado isso, de que mais viaturas nas ruas de forma ostensiva. A gente tem percebido também que, durante essas rondas ostensivas da polícia militar, esse reforço dado pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí, através da polícia militar, colocando mais policiais nas ruas de forma ostensiva. Inclusive, nós temos trazidos aqui, ao longo da programação da Antena 10, vários casos de, durante rondas ostensivas, a polícia fazer apreensões de drogas, levar pessoas que estão munidas ali com armas até a central de flagrantes. Inclusive, a gente já mostra aqui também que, no João XXIII, que foi um bairro que, durante o ano passado e o começo desse ano, foram registrados diversos homicídios, casos policiais ali na região, e não se ouve mais falar. Porque a polícia militar instalou a sua base comunitária e, a partir dessa base comunitária e de rondas ostensivas, de mais segurança nas ruas, a gente tem observado que tem diminuído. Não é o que a gente espera, mas já tem dado resultado, Manuel. Muito obrigada, Verônica, pelas informações.